Olá, queridos alunos, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre as características do historicismo. O que vem a ser historicismo? Vamos começar da base. No século XIX, nós tivemos um grande desenvolvimento dos estudos históricos, em especial na Alemanha, que acabou denominando o século de século da história. Além disso, nós tivemos vários avanços em relação à filologia e um resgate de textos antigos, por exemplo, dos epicuristas, dos estoicos, dos pré-socráticos. Então você tem aí cada vez mais uma valorização da história nesse momento, no século XIX. Na área do direito, nós também tivemos um aprofundamento nessa ideia de história. Por quê? Porque o direito vai começar a analisar as instituições jurídicas reconhecendo-as não como algo que já fosse eterno, fixado e assim por diante, mas sim como um resultado de um processo evolutivo. Ou seja, eles também reconhecem o caráter histórico do próprio direito, o dinamismo do direito. Também é importante a gente ressaltar a influência do romantismo, a ideia, por exemplo, da tradição, um certo culto da experiência coletiva dos povos, uma tentativa de resgatar o passado no presente, revivendo-o, inclusive, novamente. Então você tem aí essas ideias do romantismo também embutidas nessa ideia do historicismo. Mas eu vou mostrar qual seria a distinção. Além disso, nós também temos a influência de Hegel, que tinha falecido ali no início do século XIX, e deixou uma obra que ensinava a olhar a história não como um amontoado de fatos separados, mas como uma totalidade em desenvolvimento dialético. Então, ou seja, a partir de Hegel você não mais vê os fatos como se fossem obras do acaso, separadas, mas existe uma conexão entre os fatos, um desenvolvimento dialético, segundo Hegel. Hegel também vai influenciar o historicismo, mas nós também vamos ter algumas distinções. Então, nesse plano de fundo, vai surgir essa corrente que nós damos o nome de historicismo, por razões óbvias. Ele surge nas últimas décadas do século XIX e vai se desenvolvendo ali até o início do século XX, aliás, até o meio do século XX, no início da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter ali um grande período onde o historicismo vai se tornar muito forte. Eu falei sobre um autor em aulas anteriores, sobre Dillte, que é inclusive dessa corrente. Mas é importante a gente frisar que o historicismo não é uma filosofia compacta. A gente pode encontrar elementos em comum em todas as visões ditas historicistas, incluindo o Dillte, de quem eu falei. Então, vamos lá. Quais seriam, então, as características que a gente poderia dizer que estão presentes em todos os historicismos, inclusive o alemão? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pode ressaltar a ideia que o historicismo, ele substitui uma consideração que seria generalizante, abstrata das forças histórico-humanas pela consideração do seu caráter individual, ou seja, não é mais uma abstração, você vai considerar o caráter individual dessas forças. Então, essa seria uma das primeiras características. Apesar da influência de Hegel como segunda característica, nós temos, e também a influência dos românticos, como eu falei, para os historicistas, a história não é uma realização de um princípio espiritual infinito, como pensava Hegel, ou como queriam os românticos. Não é também uma série de manifestações individuais da ação do espírito, do mundo, e assim por diante, que vai se encarnando em cada espírito dos povos. Não. Para os historicistas alemães, nós temos uma distinção aí. Os historicistas alemães, eles vão considerar que a história é uma obra dos homens, ou seja, das suas relações recíprocas, condicionadas, lógico, pela sua pertença a um processo temporal. Ou seja, você está pensando ali o movimento, o tempo, a história dentro do seu limite temporal, e assim por diante. Então, você não está pensando em uma coisa solta. E, ao mesmo tempo, você vê que existe uma influência de Hegel, existe uma distinção de Hegel, existe uma influência dos românticos, mas existe uma distinção também dos românticos. Também, outro ponto que seria o terceiro, os historicistas, eles rejeitam a chamada filosofia da história. Por exemplo, que a gente conta em Augusto Conte, a filosofia positivista, Augusto Conte. Então, ele tem uma filosofia da história. Então, eles não têm, por exemplo, uma pretensão de reduzir as ciências históricas ao modelo das ciências naturais. Mas, assim como os positivistas, eles também vão valorizar a pesquisa concreta dos fatos empíricos. Ou seja, eles estão tentando fundamentar uma ciência, mas eles não estão querendo reduzir tudo como os positivistas. Os historicistas, eles também ressaltam a função crítica da filosofia, assim como os neocriticistas. Ou seja, a filosofia deve ser, sim, voltada para a determinação das condições de possibilidade, ou do fundamento, do conhecimento, das atividades humanas. Mas, o historicismo, ele vai ampliar essa crítica kantiana a todas as ciências, inclusive as ciências históricas sociais. Então, você não vai ter mais, você não vai pensar somente nas ciências naturais. Você vai pensar, o criticismo tem que estar presente em todas as ciências. Por quê? Exatamente, o fundamento do conhecimento. Esse seria o objetivo da filosofia. Em última instância, não é exatamente isso que a filosofia busca. Um quinto ponto a ressaltar seria o seguinte, que o historicismo, ele também faz uma distinção entre história e natureza. Como eu disse agora, a distinção que vai possibilitar analisar os objetos do conhecimento histórico como específicos, no sentido de serem diferentes dos objetos do conhecimento natural. Então, você teria ali, o conhecimento histórico, ele vai ter um objeto específico. Não é igual às ciências naturais, ele vai tentar separar isso. Eu falei em aulas anteriores, como eu disse, de Hilton. Ele, por exemplo, vai separar as ciências da natureza, que tem como objeto a observação externa dos fenômenos, e as ciências do espírito, que seria exatamente essa da ciência histórica, que tem como foco a observação interna dos fenômenos. Ou seja, a experiência vivida. Ele vai chamar de experiência vivida. Mas aqui a gente pode pensar em um sentido bem mais amplo. Você vai separar as ciências humanas das ciências naturais. Apesar de você também buscar um fundamento, não é uma coisa solta, uma viagem na maionese. Isso que eu acabei de falar vai desembocar nesse sexto ponto, que é uma outra característica do historicismo, que é a busca pela distinção das ciências históricos sociais em relação às ciências naturais. E investigar os motivos que fundamentam as ciências históricos sociais como conjuntos de conhecimentos válidos. Ou seja, objetivos. Então você tem sim a necessidade de uma fundamentação. No sétimo ponto, também ligado a isso, nós temos a ideia de que o conhecimento histórico, ele reside na individualidade dos produtos da cultura humana. Ou seja, os mitos, as leis, os costumes, os valores, as obras de arte, as filosofias, etc. Essa individualidade, ela é oposta ao caráter universal e repetível nos objetos das ciências naturais. Então você tem exatamente uma ideia de que você tem que olhar a especificidade, buscar o fundamento, mas você tem que buscar algo que lhe é específico. Oitavo ponto, o instrumento do conhecimento natural é a explicação causal, o que eles chamavam de Erklärung. O instrumento do conhecimento histórico, no entanto, segundo os historicistas, ele não vai buscar essa explicação causal. Ele vai buscar a compreensão, o Vert-Technik, que eu já falei também na aula de Dilton. Então, ou seja, você de novo, você não pode simplesmente trazer mecanicamente tudo o que vem das ciências naturais. Você vai buscar o quê? O rigor, mas não tudo o que vem das ciências naturais. O nono aspecto também é a ideia de que nós temos uma teleologia nas ações humanas. Ou seja, as ações humanas, elas tendem a fins e os acontecimentos humanos, eles são sempre vistos e julgados na perspectiva de valores precisos. Por isso que vão acabar surgindo teorias de valores, mesmo na perspectiva historicista. Porque a gente tem a impressão de que, pelo fato de eu ter que compreender na história, o movimento histórico e tal, as pessoas pensam em uma coisa que não tem fundamento. Não. Você tem sim uma tentativa de estabelecer uma moral. Ou seja, as ciências naturais, elas parecem mais sólidas e objetivas porque elas se baseiam em uma observação imediata dos fenômenos. Mas nós sabemos que, no caso do ser humano, nós temos que estar atentos à complexidade que o envolve. E é exatamente isso que nós levamos em conta nessa décima e última característica que eu vou trazer aqui. Para os historicistas, o sujeito do conhecimento não é um sujeito transcendental, com suas funções a priori, como por exemplo Kant expôs. Mas sim, homens concretos, históricos e com capacidade de conhecer a realidade condicionada pelo horizonte e pelo contexto histórico em que vivem e atuam. Ou seja, para o historicista, o sujeito concreto não é só o ponto de partida, ele é também um ponto de apoio e é também o ponto de chegada. Porque, no final das contas, é exatamente isso que ele quer compreender. O interessante dessa abordagem é o reconhecimento não só da complexidade do ser humano, sobre a qual eu falei, mas também do dinamismo histórico e a sua importância. Houve abordagens que tentaram superar essa visão historicista, como por exemplo a do estruturalismo, por exemplo. Mas talvez seja viável a gente aqui não jogar o bebê fora junto com a água do banho, como eu sempre digo. E a gente tem que buscar nessas abordagens o que elas têm de útil para a compreensão de nossa realidade atual. Apesar de que até o próprio estruturalismo já foi superado. Mas eu falo exatamente isso, você não pode simplesmente julgar fora essas correntes. Você tem que verificar o que é de útil ali que você pode aproveitar. E até mesmo a ideia de uma possibilidade, de uma antropologia encarnada na história. Porque a gente, querendo ou não, a gente percebeu nas correntes que vieram depois uma tentativa de retirar o ser humano dessa julgada. Então a gente pode pensar no historicismo como uma reflexão sobre o próprio homem e sua realidade concreta. Olha, é basicamente isso. Eu espero que tenha sido claro. Uma aula rápida só para poder definir um pouquinho o que seria o historicismo. Até a próxima aula.